Ontem, no dia 8 de agosto de 2019, o painel sobre clima das Nações Unidas emitiu um comunicado convocando todas as pessoas do mundo a adotarem uma dieta baseada em plantas. Porque isso faz bem não só para a nossa saúde física, mas também para a saúde do meio ambiente. O cultivo de animais para alimentação é um dos fatores que mais causa o desflorestamento, que mais emite gás carbônico na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. E aí as pessoas perguntam, tudo bem, agora a gente vai comer plantas, só que o Brasil é o país também que mais utiliza agrotóxicos que são péssimos para a saúde, então o que fazer? Bem, nesse sentido, sempre procurar alimentos orgânicos, mas quando não for possível, usar estratégias que diminuam a quantidade de pesticidas nos alimentos. O iodo não funciona, não existem pelo menos estudos científicos comprovando que o uso do iodo seja melhor do que a simples lavagem das frutas e verduras para a eliminação dos agrotóxicos. Então, lavar em água corrente qualquer fruta e verdura que você comprar já reduz 10% a 80% dos pesticidas. E isso é importante também, essa lavagem para a eliminação de bactérias. Além disso, você pode usar algumas soluções que ajudam a eliminar ainda mais essa quantidade de agrotóxicos nos alimentos, pelo menos na parte de fora, nas cascas dos alimentos. Então, existem as soluções com cloro, você pode deixar o seu alimento cerca de 15 minutos dentro da água sanitária e você vai usar uma água sanitária sem cheiro, uma colher de sopa para um litro. Outras formas de fazer isso é utilizar o vinagre, então você vai utilizar 25 ml de vinagre em 1 litro de água e deixar aquele alimento ali por 10 minutos e a outra forma é a utilização da água com sal e você, nesse caso, vai utilizar 10 gramas de sal em 1 litro de água e deixar também por 10 minutos. E aí 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 Obrigado.